Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo, às imbecilidades e às estupidezas. Muitas pessoas me perguntam, bem-vindo, o plural de estupidez é estupidezes. Disto eu sei, é que quando o Baum trau, não era ministro da educação, ele não conseguia falar português direito e pronunciou estupidezas em vez de estupidezes. E eu passei a usar estupidezas. Pois é, meus amigos, alegrias, alegrias porque a gente está se divertindo vendo a briga do capeta com o cão dos infernos. Ou seja, Bozo e Malachéia. Acompanhem. Beelzebú virou-se um belo dia para Lúcifer e disse, Você não é de Deus. Você não tem Deus no seu coração. Lúcifer não deixou por menos. E você, por acaso, tem? Quem é você para dizer que eu tenho ou não tenho Deus no meu coração? Estava formada a briga dos infernos. Uma das características do Beelzebú, do Lucifer, do Tinhoso, do Cão, que nome tiver, é que ele sempre cita o nome de Deus. Ao contrário do que pensam que ele não pode ouvir o nome de Deus, não se esqueçam que Lúcifer é um anjo de luz, decaído por revoltar-se contra Deus. Foi cuidar das trevas. Foi ser senhor das trevas. Melhor dizendo, senhor do baixo clero, lá no Congresso Nacional. Ou não? Mas a verdade, para quem acompanha a série Lúcifer na Netflix, sabe que o personagem principal, Lúcifer, que na série é simpaticíssimo, bonito, galante, está sempre falando do pai dele, falando de Deus. E falando bem. Ele tem uma mágoa porque Deus botou ele para fora de casa. Mas ele sempre fala bem. Sempre diz, você tem que ter Deus no coração. Se não tiver, vai parar comigo. Há mulher que chama, que chega para um casal gay, numa loja de pet shop, lá no sul do país, e diz para eles, vocês não são de Deus. Homem com homem não é de Deus. Mulher com mulher não é de Deus. Não é de Deus. E fica repetindo, não é de Deus, não é de Deus. Enquanto ela carrega a palavra fé no coração, é o próprio Beelzebú. Exigindo que as pessoas sejam de Deus. Que não sejam dele. Mas ele não tem jeito. Ele tem que levar essas pessoas com ele. Ora, logo ele que é homofóbico, machista, misógino, não é de Deus. Vocês não são de Deus. E assim por diante, a gente tem visto manifestações e mais manifestações do Brasil afora, onde algumas pessoas, por seguirem uma religião, acham que tem a verdade absoluta, e quem não está com elas, não é de Deus. Como se Deus escolhesse aquela pessoa especificamente, danem-se os seus outros filhos. Essa abstração sobre Deus, e sobre o que Deus pensa, sai da cabeça de cada maluco. Porque a pessoa tem que ser maluca, para poder dizer o que é que Deus pensa, o que é que Deus quer. Como disse um, eu ri muito no outro dia na internet, o camarada dizendo, não sabe explicar nem por que o cocô do cabrito é redondo e quer conhecer o pensamento de Deus. Não conhece o cu do cabrito e quer conhecer Deus. Vamos devagar. Mais humildade na relação. A verdade é que Malafaia tomou uma invertida de Bolsonaro. Enquanto o pastor Malafaia era um bolsonarista ferrenho, apoiando as escatologias e apoiando o lado mais obscuro desta coisa que se tornou presidente da república, era o queridinho. O queridinho das redes sociais, o queridinho da extrema direita. Entretanto, a coisa que nos governa teve o descuido de nomear um ministro que aparentemente é um pouco mais progressista do que as cavalgaduras que se esperavam. Foi o suficiente para Malafaia berrar, gritar, ter ataque histérico contra a coisa que está no poder. A coisa que está no poder também não se fez de rogada. Virou-se para o Beuzebú, ou melhor, virou-se para o Lucifer, ou Lúcifer, como gostam. No Nordês a gente fala Lucifer. Olha que bonito. Beuzebú dizendo a Lúcifer, você não tem Deus no coração. E Lúcifer responde, e quem és tu, Beuzebú, para dizer que eu não tenho Deus no coração? Quem não tem Deus é você. E fica uma briga sobre quem tem Deus no coração. Qual dos dois demônios leva Deus no coração? Não sei, eu sou leigo nessas coisas, não posso afirmar nada sobre Deus. É Deus que me comanda, não sou eu que comanda Deus. É Deus que me faz, não sou eu que faço Deus. Ou não. Mais uma coisa eu digo a vocês. Está sendo divertido ver a briga dos dois demônios. Beuzebú aceitava Lúcifer enquanto Lúcifer não atacava o seu campo. Ao atacar o seu campo e sua atitude, Beuzebú subiu nas tamancas e disse, você não tem Deus no coração. Olha que coisa bonita. Porque naturalmente ter Deus no coração é dizer, temos que matar 30 mil pessoas. Morreram 100 mil pessoas, e daí? Eu não sou coveiro. Ter Deus no coração é dizer, eu não te estupro porque tu é feia. Ter Deus no coração é dizer, vai perguntar para sua mãe, seu cachorro. Isso tudo é ter Deus no coração. O Deus do Beuzebú. Ou não. Seja como for, Malafaia tomou uma invertida que podia ficar calado. Nesse papo a gente não entra, a gente fica ali fora. Perú de fora não pia. Vamos ficar só apreciando. Mãos dadas, mãos juntas, vendo eles se degladearem. A briga do capeta com o cão dos infernos. Neste momento o inferno está tremendo. As almas estão gritando no fogo e nas brasas, torcendo para um lado e para o outro. Ah, não. Deus está acima de tudo. Ou melhor dizendo, e melhor ainda, como disse o padre Júlio, Deus não está acima de tudo. Ele está no meio de nós. E nem precisa estar no coração. Basta estar no meio de nós. Por acaso, o meio de nós é o coração. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.